Veneno de Cobra Deixa entrar, estômago cheio pelo desgosto E olhar perverso Já tive uma tida de todo lado Mas essa coragem veio do peito pra continuar Sou mais que um cavalo de guerra Que segue a sua marcha Pelo próprio movimento Com a força dos motores E vai por fim mesmo Presas Me deixavam de joelhos Hoje vão me ver e vão Eu Sei Quem Tu És Tantos botes pra armar No coroêreo meu calcanhar Tanta pompa se mostrar No velho cavalo de pisotear Tantos botes pra armar No coroêreo meu calcanhar Tanta pompa se mostrar No velho cavalo de pisotear Marsha Pelo próprio movimento Com a força dos motores E foi por si mesmo Pesas Deixavam de joelhos Hoje não viver em pé Com sangue de sangue Tordilho Que faz o seu caminho E segue por quem quer